Se você é contra a distribuição das migalhas pelos bancos e grandes grupos econômicos e se é a favor da verdadeira distribuição das riquezas, saúde, educação pública de qualidade e moradia digna para todos, vote pessoal 50 de cima a baixo pela verdadeira reforma agrária e do socialismo democrático. Vote Luciano Muniz, deputado federal 50 a 10. Muita gente reclama dos impostos, mas a verdade é que quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres, os trabalhadores. As grandes empresas pagam muito menos. Isso porque os impostos recaem sobretudo sobre o consumo. Nós queremos uma reforma tributária progressiva sobre a renda e a propriedade. Uma reforma tributária que diminua a desigualdade e que volte por via de bons serviços públicos. Por uma reforma tributária justa e igualitária, tenha para o pessoal. Vote 50. Eu sou Renato Roseno, candidato a deputado federal 50 a 50.